Olá pessoal, estamos começando mais um vlog Database, o vlog do Resident Evil Database e do Horror Database. Eu estou gravando este vídeo porque eu fiquei extremamente animada com o lançamento dos Funkos de Resident Evil, né? Enquanto eles não saem, eu quero falar um pouquinho sobre um assunto que eu amo, que é uma das coisas da minha coleção, que na verdade eu não tenho muitos, vou dividir com vocês, mas eu não tenho muitos, que são Action Figures. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho das minhas Action Figures de Resident Evil para poder partilhar com vocês enquanto os Funkos não chegam, porque obviamente eu vou ter que comprar todos e eu já estou juntando as minhas moedinhas, meus trocados, já andei pesquisando quais órgãos do corpo eu não preciso. Por exemplo, eu tenho dois rins, né? De repente posso pegar um e tal. Não estou dando ideia para vocês, não façam o que eu estou falando, hein? Não façam o que eu faço, tá? E nem o que eu digo também, tá? Só quando eu disser, pode fazer, aí faz. Mas isso não, não. Senão daqui a pouco alguém vai fazer uma loucura aí, alguém bem sugestionável vai lá e faz uma loucura. Não façam isso. E eu estou brincando, vocês sabem que eu sou extremamente sarcástica, né? E brincalhona. Então, tá bom. Bom, eu vou mostrar para vocês primeiro os meus itens oficiais, né? As minhas Action Figures oficiais. Eu não tenho muitas, então eu vou mostrar para vocês o pouco que eu tenho. Eu comprei este Vector em uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos, né? Lá na, acho que foi na Toys R Us, a loja. Foi em Nova York que eu comprei. Na hora que eu vi, eu falei, não, tem que levar, tipo, a Action Figure de Resident Evil, né? Para vocês verem aqui, ele está lacrado, tá? Aqui, ó, bonitinho. Ai, Monique, por que você deixa lacrado? Porque perde o valor. Ah, mas você pretende vender? Não. Então, por que você não abre? Não sei, porque eu sou louca. Mas, sei lá, eu acho que ele fica mais protegido também, sabe? Ele fechadinho assim. Eu sou meio estabanada e essas coisas são muito delicadinhas, né? E como ele tem coisinhas pequenininhas, ó, tem a faca, né? Tem a metralhadora, eu tenho medo de acabar perdendo. Então, eu prefiro até que fique aqui dentro e eu achei um ótimo motivo, né? Para eles ficarem lacradinhos. Eu tenho também... Oba, caiu. Eu tenho também este Rank aqui, ó. Este Rank eu comprei no Mercado Livre já faz alguns anos, ó. Foi quando eu comecei a investir em Action Figure. Eu comprei o Rank porque ele estava num preço legal. E ele é da edição de décimo aniversário, ó, como vocês podem ver aqui. Ele é muito bonitinho. Aqui tem o verso dele, ó, e mostra que tinha outros personagens dessa coleção de décimo aniversário. Além do Rank, tem o Chris, a Jill e o Zumbi, ó. Para quem quiser comprar o Zumbi e o Rank, eu já vi vendendo a preços mais acessíveis, né? Para não dizer... Tipo, menos caros, né? No AliExpress, por exemplo. Só que você sabe, né? Demora, talvez seja taxado. Tem tudo isso. E também, claro, sempre tem Mercado Livre. Tem lojas também aqui no Brasil que vendem. É caro? É, porque é importado, gente. Não tem como essas coisas serem muito baratas, né? Bom, e aqui a minha última action figure oficial, que é a Lupo, né? Que foi daquela coleção da Play Arts, né? Da Play Arts Kai, que é uma action figure. Ela também está dentro da caixa aqui ainda, né? Eu ganhei de Natal essa Lupo, né? Ela está... Não sei se dá para ver direito, porque é muito escuro, né? Ela já está com a roupa preta, né? E, tipo, dentro também é tudo preto. E ainda tem o plástico para ajudar, mas... É legalzinha, porque ela vem... O negócio vem com um velcro aqui, ó. Aí você abre. Aí tem sobre... Sobre a... A USS. Tipo, uns files de investigação, né? São bem legais, ó. Para quem quiser ver aqui. E atrás também, né? Tem umas imagens dela aqui atrás, ó. Super bonito, ó. Essa Play Arts Kai lançou vários outros... Outras action figures, inclusive do Leon do 6, da Helena. Tem do Chris do 5 também, se eu não me engano. Mas, infelizmente, eu só tenho essa. Por enquanto, né? Aí, agora eu quero mostrar para vocês as minhas não oficiais que eu mandei fazer com a EVA Toys, né? Que é uma... É uma produtora aí... É uma lojinha, né? Que faz... Eles fazem, inclusive, por encomenda vários bonequinhos do jeito que você quiser. Eles tinham em catálogo o Nemesis, que é esse Nemesis aqui, ó. Super bonitinho. EVA, ele é uma espécie de borracha, tá? Então, é tudo feito nesse material de borracha aí, ó. Como vocês podem ver. Esse aqui é o Nemesis, tá? Pedi para... Esse aqui, eles tinham em catálogo. Tem também aqui, ó. A Jill. A Jill com a boina, né? A Jill do 1. Que, inclusive, vai ter o funko dela. Eu quase pirei, né? Na hora que eu vi, sério, lacrimejei. De verdade. Lacrimejei na hora. Eu falei... Meu Deus! Que emoção! Né? Aqui, a Jillzinha. Eu tenho também o Chris, que também era do catálogo, né? Ó, o Chris, né? Que vocês sabem que eu adoro o Chris e a Jill. São meus personagens favoritos. Se eu não me engano, no catálogo, eles não tinham ainda essa Jill aqui, ó. Que é a Jill do 3, tá? Então, quando eu pedi, eu falei... Ai, eu quero muito a Jill, não sei o quê. Ó, e aí eles fizeram pra mim essa Jill do 3 aqui também, ó. Que linda, né? Que ela é. E, ó, ficou super detalhadinho. Super fofinho. E a que eu mais gosto. E que não estava no catálogo, tá? A EVA fez. Tipo, pela primeira vez. Eu falei que eu queria ele assim. Mandei as fotos. Falei, olha, eu quero o Wesker, é... O Wesker. Quero o Wesker, o Wesker. E não é que eles fizeram pra mim a roupa? Não sei se vocês vão poder ver, mas ela tem uns brilhinhos, né? Como se fosse a roupa dele mesmo. Então, eles deram um bom acabamento aqui, ó. Ficou super bonito, né? E não tinha em catálogo, né? Eu fui a primeira pessoa a pedir esse Wesker. E a mãozinha, né? Aquela mão, assim, do Wesker. Até isso, eles fizeram. E ficou foda. Desculpa o palavrão aí. Mas ficou muito bom mesmo, né? Pra quem quiser conhecer mais sobre a EVA Toys, ó. O endereço tá aqui embaixo. Entrem lá pra vocês poderem encomendar os de vocês também. Estou ansiosa aí pelos Funkos. E é claro, né? Estou ansiosa também pra ver se eu consigo finalmente seguir em frente com a minha coleção aí de Action Figures, né? Eu ia começar a investir nisso. Mas aí o dólar, né? Disparou. Disparou. E agora ele não para de disparar, né? E eu estou louca, louquinha por uma Action Figure da Jill. Estou desesperada por essa Action Figure da Jill aí. Eu sou doida pra ter uma Action Figure oficial da Jill. E eu ainda realizarei este meu sonho. Torçam por mim. Beleza? Então, gente, contem aí nos comentários se vocês têm Action Figures. Se vocês colecionam. Se vocês abrem as Action Figures. Se vocês não são loucos como eu de deixar fechado. Enfim, contem aí o que vocês acham de colecionar Action Figures. Se vocês priorizam isso na coleção. Se vocês fazem coleção. Se você tem mesmo sem fazer coleção. Enfim, contem aí onde vocês compraram. Deem dicas. Vamos nos ajudar aí pra que a gente possa aumentar as nossas coleções. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Então deixem o feedback aí. Espero que vocês tenham gostado deste vlog. E não se esqueçam de ajudar a gente no nosso Padrim. Padrim.com.br Barra Horror Database. Pra que vocês possam a partir de R$5,00 por mês. Com R$5,00 você não vai comprar nenhuma Action Figure. Nenhum. Você não vai pagar nem a parcela da Action Figure. Mas aí você vai poder, além de ajudar o nosso site, participar de sorteios exclusivos. De jogos, inclusive. De itens legais, sabe? De Resident Evil. Enfim. Vocês vão poder participar desses sorteios exclusivos só pra padrinhos. Participar do nosso grupo exclusivo do Facebook. Pra escolher em enquetes as nossas lives. E também quando a gente tiver entrevistas ou com produtores ou dubladores. Vocês vão poder participar. Vão poder mandar perguntas. E a gente vai escolher entre as perguntas dos padrinhos. Aí a gente vai colocar algumas perguntas de padrinhos nas entrevistas. Fora outras coisas que a gente também tá fazendo aí pelos padrinhos. Como cupom especial na Fábrica Nerd. Pra poder comprar os nossos itens. Ou outras coisas que vocês queiram comprar na Fábrica Nerd. Enfim. Que é a nossa loja parceira que faz, por exemplo. Esta linda caneca do Resident Evil Database. Pois é. Então eu vou deixá-los agora. É isso. Até o próximo vlog. Beijo pra todo mundo e tchau. Manda tchau também, né? Mas larga de ser mais educado. Isso não é tchau.